Música Deram-me um nome de cantor da boemia Porque as noites de orgia eu descrevo a cantar Vidas noturnas, cabarés fervendo em festa Os boêmios em seresta, farreando em um bar Durante a noite ninguém dorme nessa rua O barulho continua com vitrolas a tocar Lindas mulheres, pecadoras criaturas Que por negra desventura não honraram o seu lar Elas perguntam porque eu canto com tristeza Se é dom da natureza ou dever profissional Quem sente a mágoa tomar conta do seu peito Teve algum sonho desfeito Também tive o meu igual Uma mulher que eu amei tanto nesta vida Foi ingrata, foi fingida Me causou tão grande mal E foi por isso que a partir daquele dia Sou cantor da boemia O boêmio sem rival Música Elas perguntam porque eu canto com tristeza Se é dom da natureza ou dever profissional Quem sente a mágoa tomar conta do seu peito Teve algum sonho desfeito Também tive o meu igual Uma mulher que eu amei tanto nesta vida Foi ingrata, foi fingida Me causou tão grande mal E foi por isso que a partir daquele dia Sou cantor da boemia O boêmio sem rival Tchau, tchau.